É claro que nós sabemos a dificuldade para muita gente participar da missa diária, mas ontem e hoje é um grande exemplo de como é rico quem participa da missa diária. Vou explicar o porquê. O que nós vimos ontem do comportamento de Jó quando Deus arrancou tudo dele? Os filhos, os bens, como que Jó se comportou? Cadê? Está aqui. Nu eu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei. O Senhor Deus o Senhor tirou, como foi do agrado do Senhor. Assim foi feito. Bendito seja o nome do Senhor. E apesar de tudo isso, Jó não cometeu pecado, nem se revoltou contra Deus. Belíssimo ou não? Só que nós que somos pecadores demais, quando a gente olha isso, não dá uma distanciazinha da gente? Vocês acham que se arrancassem meus trens e tudo? São João Maria Vianney, enquanto ele confessava, pegou fogo na casa. E eu vi lá onde pegou fogo. Aí foram avisar para ele, deixa, é Satanás querendo me atormentar. Continua a confissão. Deixou pegar fogo. Você acha que eu ia deixar pegar fogo lá em casa? Eu vou lá para lá, largar os seis aqui na hora. Ou não? Então, quando a gente vê umas coisas muito santas, a gente pensa assim, gente, mas nós estamos longe demais. É ou não é? Uai, e hoje? Como é que está Jó? Como é que está Jó hoje? Jó abriu a boca e amaldiçoou o seu dia. Maldito o dia que eu nasci e a noite que fui concebido. Por que não morri desde o ventre materno? Ou não expirei ao sair das entranhas? Por que me acolheu um regaço e uns seios que me amamentaram? Estaria agora deitado e poderia descansar. Dormiria até em repouso com os reis e minucios do país, que construíram para si sepulcros grandiosos. Ou com os nobres que amontoaram ouro e prata em seus palácios. Ou então enterrado como aborto. Ou agora não existiria, como crianças que nem chegaram a ver a luz. Ali acaba o tumulto dos ímpios. Ali repousam os que esgotaram as forças. Uai! É o mesmo? Mas ele está mais revoltadinho hoje ou não? Hã? Está ou não está? O que a igreja quer ensinar para nós com isso? Uma coisa sou eu pregar com as palavras sobre a cruz. Outra coisa é viver a cruz. Quando você está na cruz, passando por uma aprovação, é normal de vez em quando a gente revoltar. Vai falar que aí não fica bem com raivinha de Deus. Vai falar que aí não reclama, murmura. Hã? Claro! Às vezes dá até um pitezinho também. Isso é normal. Quando eu conto a história de Santa Rita, que ela pediu para Deus levar os dois filhos, tem gente que imagina assim, os filhos morreram, e ela diz, obrigado, Senhor, o Senhor me ouviu. Foi assim que aconteceu? O que ela fez? Entrou em crise, saiu descabelada para o mato, gritando, revoltada. Ficou dormindo no chão, no mato, não é assim? Até no filme. Revoltou com Deus. Ah, mas como assim? Ela pediu? Gente, uma coisa é a teoria da cruz, outra coisa é a cruz. Uma coisa é você consolar o inlutado, outra coisa é você ser o inlutado. Entendem ou não? Hã? É claro que nós vamos ter reações de todo jeito. Eu já depiti demais, recentemente. Eu espero que Deus fique rindo, até o bico passar. Eu estou falando isso porque tem gente que se cobra demais, que se culpa demais, porque teve reações difíceis. Mulher que às vezes tem marido difícil, que eu falo, olha, tem que amar com o amor de Deus. Aí a pessoa vai, vai, vai. Aí tem dia que chega assim, padre do céu, eu joguei tudo por água abaixo. Falei por quê? Xinguei ele tudo. Falei que ele não vale nada, que ele tem que sumir. Então agora, eu coloquei tudo por água abaixo, aí eu começo a rir. Você está rindo? Não, oferece o que você falou para ele, para a conversão dele. Começa de novo. Reza de novo. Vocês acham que é difícil, é fácil aguentar um enjoado dormindo do lado? Também que eu não tenho, né? Uma enjoada que dorme do meu lado. Pensa. Não é brinquedo, não. Você já acorda te enchendo o saco. Você chega para almoçar, está brigando. Chega à noite, está brigando. Ah, quem que não dá piti? Então nós temos que entender uma coisa. Na vida espiritual, uma coisa é a meta, o alvo. O alvo é ser santo, é ser paciençoso, é dar uma face à outra, é tolerar, é amar quem não presta, é você pôr o seu marido bêbado no colo, e falar, eu te amo. Essa é a meta. Mas vocês acham que vai sair tudo redondinho, todo dia? Claro que não. Quando nós fugimos da... Como fala? Esqueci a expressão que usa. Nós temos que ter paciência com a gente. É normal. Não desistam. Deu um piti em casa, xingou os meninos, xingou o marido, xingou a esposa, sei lá. Tem gente que fala, nossa senhora, eu não presto, eu não quero ir para a missa, porque eu sou ruim. Não. Isso é ruim mesmo, mas venha. Nós todos somos ruins sozinhos. Quem é bom? Deus. Uma coisa que os santos ensinam, quando a gente der piti, sair da estribeira, fugir do compasso, é a gente rir de nós mesmos, depois que passa. rir e falar para Jesus, Senhor, olha aí como eu sou. Se o Senhor não me der a graça, eu vou viver dando piti. Vou viver brigando. É só a sua graça. Não tire a mão da minha cabeça ou eu vou te trair. São Felipe Neri dizia isso. Não tire a mão da minha cabeça, Senhor, ou eu vou te trair. E toca o barco. Recomeça. Sem ficar se cobrando. Quando você quer se cobrar demais, é orgulho. É orgulho. Então, aqui, Jó teve um momento que não aguentou. Imagina arrancar tudo que é seu, depois de ter ferida no corpo, perder seus filhos. Você acha que vai ficar tudo? Ah, Deus dá, Deus tira. Seja abençoado, Senhor. Todo dia você acha que vai fazer isso? É claro que vai chegar uma hora que você vai fazer o que o Jó está falando. melhor eu não ter nascido. Inclusive, conta-se uma lenda, uma tradição, que fevereiro não tem o dia 30 por causa dele. Tanto que Deus é... É claro que foi uma adaptação de calendário, solar, tudo, né? Mas tem essa tradição de que o dia é... que fevereiro nunca chega ao dia 30. É por respeito a esse pedido de Jó. Que nunca mais se lembre do dia que eu nasci. Maldito em que dia que eu nasci, né? Que esse dia seja esquecido. Só que depois Jó vai fazer o quê? Se arrepender. Ou não? Vai falar, não, Senhor, agora eu te entendo. Santa Rita, depois que deu o piti dela, o que que ela fez? Foi até para o convento. Não era para estar longe do convento? De raiva? Mas ela depois se arrependeu. Ela lembrava muito das falas da mãe, que não se pode revoltar com a igreja. Olha o tanto que a educação dos pais, não se pode... Ela vinha muita mãe na cabeça. Não fique brava com Deus, não se deve revoltar com Deus. Isso que foi dando... acalmando o coração dela, de Santa Rita. Essa aqui, ela tinha uma tática. Ela lutava contra a raivinha dela. Vocês sabem que tinha uma lá que ela odiava. E era quem ela mais ficava perto. Inclusive, até na hora de lavar a roupa, ela ficava perto, e vinha uma gotinha na cara dela para encher. Toda vez que girava a roupa, porque as batia, né? A irmã, que ela detestava, e ela lutava para tratar bem, um dia disse assim, eu não sei porque que Santa Teresinha me ama tanto. Vocês fazem assim na igreja também? Quem vocês odeiam, vai lá e dá um chocolatezinho, um beijinho. O primeiro a chegar, você vai lá e dá uma... Bem-vindo na sua casa. Aí a pessoa vai perguntar, eu não sei porque que a fulana me ama tanto. É o certo, Santa Teresinha ensina isso. Agora, ah, mais um exemplo interessante. Nossa, parece que hoje o tempo voou. Olha o Evangelho. Um outro exemplo interessante. Jesus foi passar pela Samaria. Samaria era um lugar que tem samaritanos, que são gente que veio da primeira invasão dos assírios, que são pagãos, mais ou menos. Então, os judeus odiavam os samaritanos e vice-versa. Os samaritanos deixaram Jesus passar? E o que que os santos apóstolos disseram? São Tiago e São João. Hum? Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para destruí-los? Uai, São João não é aquele da carta de São João. O que que fala a carta de São João? Amai-vos uns aos outros. Quem não ama não é de Deus. É esse amor aqui? Eu estou nessa fase, viu gente? Eu estou na fase do fogo. Eu quero um dia chegar na... Dizendo o discípulo de São João, São Policarpo de Esmirna, que São João morreu dizendo só assim, amai-vos uns aos outros. O que que fez São João mudar? De mandar fogo para amai-vos uns aos outros. Infância espiritual. Quando você estiver com ódio, raiva, querendo mandar fogo no vizinho. Tem um lugar lá em Marte, eu conheço, que a ministra da Eucaristia não conversa com o vizinho. Aí ela pega o jalequinho, acorda cedo, vira a cara para o vizinho e vai servir a Eucaristia. Não é uma gracinha? Não conversa. Como assim que você vai servir a Eucaristia se você não conversa com alguém? Nem cumprimenta. Mas é assim. Você tem que ser uma criança. Chegar a Jesus, me ajuda a aguentar fulano. Me ajuda a tirar, carrega no colo, me leva para perto dessa pessoa. Me conduza. Tira-se ódio de mim, Senhor. Arranca do meu coração. Assim como a parte de Jó, quando você estiver revoltado algum dia, passando pela aprovação. Senhor, me ajuda. Agora, se os apóstolos mandaram descer fogo, é claro que nós vamos dar uns pitizinhos para querer arrancar, desganar alguém de vez em quando. Ou não? Sim. O que nós temos que ter é humildade e reconhecer que a gente não presta e precisa de Deus. Pronto. E não recuar. Ir até o fim. Deu um pitizinho ontem? Vem para a missa. Tem gente que afasta. Ah, eu não sou digno porque eu acabei com tudo, xinguei meu marido e tudo, meus meninos, então eu não posso nem a missa. Pelo contrário. Vem, padre. Olha, quero confessar. Confessa. Começa de novo. Me dá o amor para amar a minha família, Senhor. Me ajuda. porque até os grandes também fizeram isso. Tanto revoltaram Jó quanto pediram para descer fogo do céu e matar todo mundo. Então nós estamos bem na fita. Nós não somos únicos. Entende como é importante a missa diária? Se você fica só com ontem, fala, nossa senhora, perdeu tudo e ele está de boa e eu dou um pitizinho para qualquer coisa. Hoje você já viu que ele deu pitizinho também. Não é bom saber? Sim ou não? Só que depois ele vai se arrepender. Então nós temos que caminhar sabendo. Somos fracos, sim. Miseráveis, sim. Mas Deus nos ama. Quanto mais crianças... Quando a criança está gritando, o que o pai faz? Põe nu? Depois que quando põe no colo, o que a criança faz? Para. Não é? Algumas. 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 Nós temos que ser assim. Dê-me um pitizinho. Estamos com a aiva. Chama o papai. Me carrega, papai. Me carrega porque eu não presto. Me põe no colo. Me põe no braço. Vem, mãezinha. Me carrega no colo, mãezinha. Sem ti eu não posso nada. É assim que a gente vai levando a vida espiritual. Como crianças. Sabendo que somos fracos, sim. E outra coisa. Quando a gente vê alguém na paróquia, nesse momento, saibamos entender também. Não joguemos pedra. Não coloquemos conversa paralela. Ri da situação. Fala, calma. Vai passar. Daqui a pouco nós estamos aí de novo firmes. E assim nós vamos um ajudando o outro. Até a meta final. Que São João, o apóstolo do amor, que mandou fogo, interceda para que nós também sejamos o puro amor. Assim seja.